É sempre com renovada satisfação que me associo à comemoração, a 5 de maio, do Dia Mundial da Língua Portuguesa e que saúdo todos os falantes da língua portuguesa. Num contexto global marcado por crises múltiplas e interconectadas, as línguas de comunicação global são um indispensável veículo de entendimento e de esperança. E são também um lugar de resistência contra quem pretende disseminar o ódio, a exclusão, a violência, o extremismo e a misoginia e discriminação. A língua é muitas vezes o refúgio e a esperança dos mais vulneráveis, a esperança de serem ouvidos, de que as suas vozes contem, de não serem deixados para trás. A língua portuguesa é também nisso um bom exemplo, sendo partilhada e construída por populações em todos os continentes. Marcada pela diversidade, é uma língua promotora de entendimentos e de conciliação. A comunidade dos países de língua portuguesa dá corpo a esse espírito, promovendo a cooperação e a solidariedade entre os seus nove Estados-membros. Para os mais de 260 milhões de falantes nos países da CPLP e nas suas diásporas, a língua portuguesa continua a ser uma língua de mobilização em favor de uma renovada urgência na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Precisamos de reafirmar esse empenho e essa esperança em todas as línguas e precisamos de passar das palavras aos atos. Precisamos de reafirmar o nosso compromisso com a paz e segurança, com o desenvolvimento e com os direitos humanos, ouvindo todas as vozes, norteadas pelos princípios comuns em que as Nações Unidas assentam. Só assim conseguiremos habitar, como almejava Amílcar Cabral, e cito, no mundo de todos, sem mal e sem danos. Muito obrigado.